Mas esse extracampo que tu diz, fica à vontade, mas ali tu percebeu que se tu não focasse o negócio não ia andar. É o que aconteceu comigo ali naquele momento foi o que acontece com muitos jovens. Porque cara, tu joga num Corinthians, num clube de massa, de torcida, se tu não tiver um meio termo, eu não acho que naquele momento tu não pode curtir, tu não pode... eu acho que sim. Só que se tu não tiver um meio termo de saber que de repente as pessoas gostam de ti também porque tu tá bem dentro de campo, fazendo um trabalho bem feito no meio de campo e o fora é um complemento, é um lazer, se tu não conseguir equilibrar isso, tu acaba se perdendo. Hoje, qualquer jogador, os meninos da base, joga um jogo pelo Corinthians, como é um time de massa, um time grande, cara, todo mundo conhece. É impressionante. Todo mundo conhece, hoje em dia, eu acho que não só o Corinthians, os grandes clubes, pega os clubes de futebol brasileiro, tu joga, os caras conhecem. Sim, a torcida, que eu acabei de falar, eu já sei o nome dos caras da base, o torcedor já sabe quem é que tá surgindo, quem é que pode ser que venha a ser um craque e tal. E esses moleques, se eles não se cuidarem, a carreira deles pode ser abreviada. Já vi muitos casos, muitos jogadores que a gente já conversa muito sobre isso, tenta educar, dá um conselho. E é o que aconteceu comigo. Tipo, às vezes os caras falam, pá, mas como é que eu... Tu quer dizer, essas coisas teus eram balada mesmo, era vontade de curtir. Ah, era festa, saía, curtia, perdia um pouco o foco de estar em casa. Cara, foi quando surgiu uns vídeos teus, muito loucos, andando por aí. Cara, foi em 2015 isso aí, de férias. Eu não sei, um carro para e tal, eu disse, cara, até hoje eu não sei se é tu, meu. É, não, era eu, mas era em 2015. Só que daí os caras também, os caras pegam e coisa, e foi uma situação bem chata. Eu até nunca tinha falado sobre isso, porque é uma situação que, cara, eu já tinha me convertido, isso em 2017, eu me converti em 2017, e aí, cara, esse era um vídeo antigo meu, antes da minha conversão, aí os caras até maldosamente pegam e soltam e tal, mas tudo bem também, faz parte aí, a gente tem coisas que a gente... Acho que é uma construção, né, Cássio? Tipo assim, às vezes tu teve que passar por isso para se converter, para virar o cara que tu morreu. Não, com certeza, com certeza. Muito disso, assim, eu acredito com a minha esposa, sabe? Eu acho que minha família foi muito, é muito importante para mim, meus parentes do Sul e tal, mas nesse momento, assim, a minha esposa, no final de 16, 17, ela vem morar comigo e começa, cara, a gente começa a conversar muito, começa já, e depois disso, de eu perder a posição, primeiro mês ali, o cara fica bolado, acho que todo mundo é culpado e o cara mesmo que é o culpado não acaba, não acaba achando que todo mundo está errado e só ele está certo. Aí, cara, eu demorei um mês, quando eu perdi a posição, um mês e meio e tal, aí eu falei, cara, a culpa é minha, aí fui conversar com o Tite, fui conversar com o Mauri, com o pessoal todo, falei, cara, eu quero reconquistar minha posição, vou trabalhar para isso, vou me dedicar e tal, e lógico, eu tenho um dos caras que eu tenho muito respeito, o goleiro que entrou no meu lugar e com todo o mérito ele foi titular naquele momento e aí ele está titular, tem que dar suporte e ajudar o cara, porque sempre foi um cara que, quando eu estava jogando, estava ali comigo e aí, cara, eu começo, final de setembro, tudo é o ano que acontece a tragédia da Chape lá. E aí eu fui, cara, eu fui, a gente acabou indo viajar, eu e minha esposa, a gente namorava na época, eu acabei indo viajar com ela em final do ano e tal, já estava numa fase, sabe, que, cara, acho que meia de setembro, eu já começo já, agosto, setembro já começo, cara, isso não é para mim, sabe, de querer mudar, de já ver que isso está atrapalhando muito minha carreira e eu vou acabar dando mal, me ferrando. E aí a minha esposa me ajuda muito, lembro que a gente foi viajar e teve uma viagem de férias, eu fui com ela, fiquei uns dez dias e a gente conversou muito sobre o que queria, sobre a carreira. E aí, cara, 2017, aí acaba o ano, Corinthians também não foi legal, termina a temporada, não consegui classificar para Libertadores, nada. E aí foi, estava voltando no Grêmio, foi o Andrés, o Andrés veio conversar comigo lá, ele achava que não era o momento de eu sair, que eles confiavam em mim e tal. E eu acabei optando por não sair, até fiz o sétimo jogo, né, no Brasileiro ainda podia mais, e acabei ficando lá, acabei oscilando, o Walter jogou uma às vezes, eu joguei outra. E aí, cara, aí acaba 2016, cara, só que aí em 2016 eu falei, cara, eu tenho que voltar voando, que eu quero recuperar a minha posição. E aí, 17, eu venho forte, nas férias eu já treino já, uma coisa que eu não tinha o costume de fazer, eu comecei a treinar nas férias lá, comecei a vir, aí já vim numa parte, até lembro até que eu dei uma entrevista depois, quando eu apresentei em 2017, a gente comecei a jogar, o cara, ele falou, cara, até o pessoal da imprensa, assim, falou, cara, a gente foi uma surpresa, que tu chegou magro, chegou bem, a gente interagiu, teoricamente, às vezes o cara começa, em vez de subir, assim, começa a ir pra baixo, e eu voltei bem, falei, cara, eu quero recuperar a minha posição, e acabei que eu voltei titular, em março de março, eu acabei me convertendo, parei, desde março de 2017 não bebo nada de álcool, até porque, cara, quando eu parei, assim, cara, eu tava num nível, assim, de, tava vendo demais, sabe, já de perder o controle, já, eu tava indo pra um caminho que ia ser um caminho, o fim ia ser ruim, ia ser ruim, cara. Caramba, cara. Ah, cara, na época ainda eu morava, não morava a minha esposa, assim, mas eu tava numa fase, assim, que eu tava exagerando, assim, mas nem me peço, às vezes até em casa, assim, eu ficava assim, pô, às vezes ficava bebendo em casa, assim, sozinho, tu vê, tu vê, que loucura, e eu confesso, assim, que eu não sou na conta, né, cara, quem quer beber e tal, assim, e faz o que quiser cada um, e pra mim foi bom, pra mim foi ótimo, eu ter parado, assim, de beber na época e ter me converter pra mim, pô, foi sensacional, mudou muito minha vida e minha história também, eu creio que se não tivesse mudado os hábitos, mudado o meu jeito, eu não estaria aqui no Corinthians, então, cara, essa mudança foi muito importante, minha esposa foi muito importante nesse momento pra mim, pra me ajudar, assim, e servir de experiência, né, cara, porque... Mas ter chego no ápice, né, em 12 ali, ter feito o Mundial que tu fez, ter sido eleito, se eu não me engano... O melhor, o melhor. O melhor do Mundial e um dos melhores da posição no mundo, pô, pelo amor de Deus, e a carne nos olhando, Rafa, pelo amor de Deus, experimenta a boca, amigo. Tá ótimo, ótimo. Tchau.